Filho de Femba, bebe água no rochedo, filho de Ogum, corre campo e não tem medo Estamos voltando de novo minha gente, meu povo maravilhoso, meu povo do Axé Meu povo brasileiro, meu povo europeu, eu sou o bruxo Wagner de Astaroth Estamos aqui hoje pra abrir o nosso querido oráculo cigano Eu não subo a balaô Filho de Femba, bebe água no rochedo, filho de Ogum, corre campo e não tem medo Filho de Femba, bebe água no rochedo, filho de Ogum, corre campo e não tem medo Vou pedir ao Criador que derrame seu amor Aos nossos guias e ao nosso babá laô Aos nossos guias e ao nosso babá laô Aos nossos guias e ao nosso babá laô Gente, saúde, o pai não responde Só marcando consulta completa, gravidez geral Então evitem fazer esse tipo de pergunta Espiritualidade, traição Quem tá chegando agora Hoje tem um ritual do Beuzebú aqui na casa Ritual forte, ritual pra afastar os inimigos de vocês Afastar aquelas pessoas que estão incomodando a vida de vocês Possíveis pessoas que estão atrapalhando a vida de vocês Então hoje vai ter esse ritual para banir essas pessoas da vida de vocês A gente pede que quem quiser participar Chame nós no Whatsapp As primeiras 20 pessoas Vai ter um... Vai ser cobrado só um achezinho simbólico Eu vou ajudar vocês a compartilhar, gente Pois a primeira live, ela caiu Algum engraçadinho derrubou a live Eu já até sei quem foi o engraçadinho que derrubou a live O nome dele é o primeiro que vai pro Caldeirão Geral não respondo, gente Não adianta perguntar geral, saúde Não adianta perguntar também gravidez Gravidez o pai vai mandar e dar pro marido Se perguntar gravidez Lembrando, hoje tem ritual com Exu Beuzebú Afastamento dos rivais Das pessoas que estão atrapalhando a vida de vocês Natalina Eu acabei de falar que não respondo geral, minha filha A senhora precisa de algum trabalho pra visão Ou pra consciência ali Pode chamar o pai ali Que o pai faz um achezinho muito bom pra ir a manjar Hoje tem ritual do Caldeirão, gente As primeiras 20 pessoas, o Caldeirão de Belzebú As primeiras 20 pessoas que chamarem Vai ser cobrado só um achezinho simbólico pra participar Estamos chegando, vamos compartilhando Amigo, camarada Dando forte gargalhada Quantos compartilhamentos nós temos E o Caldeirão tá bonito Tem aranha, tem lagartixa Tem tudo que não presta dentro desse Caldeirão Vamos botar o nomezinho daquela pessoa que você detesta Que você odeia aquela pessoa Aquela pessoa que te fez muito mal na vida Vamos colocar dentro do Caldeirão de Belzebú Vamos dar um jeito nessa pessoa Essa cobra peçonhenta Que vive na tua vida Te atrapalhar Hoje o ritual é forte É ritual pesado Elas acabam derrubando a live Porque eles vêm tentar roubar cliente Esses são os legítimos 171 Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau Aqui a gente faz o ritual e mostra o ritual pra vocês Música Música Vai tá ajudando vocês a compartilharem Quem é que vai querer participar do ritual, gente? Só chamar no WhatsApp Página Pai Wagner de Baralanã Lembrando, pagando um axézinho Vocês podem botar quantos nomes vocês quiserem Hoje a fogueira vai ser grande a fogueira Vocês podem botar quantos nomes quiserem É o axézinho Hoje é o Caldeirão de Belzebú Eu vou botar o caldeirãozinho pro lado aqui Hoje vai ter trabalho pra ele No criança, saúde O pai não responde Só marcando consulta Música 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 Se tranca ruas vai embora Alar o eixo Amor de uba Alar o eixo Amor de uba Quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo Compartilha a nossa live No máximo de grupos que vocês conseguirem Pois o compartilhamento de vocês é muito importante Lembrando Hoje tem ritual na casa Chamem no whatsapp As primeiras 20 pessoas que mandarem um whatsapp Pro pai Wagner de Baralanã Vai ser cobrado um precinho mínimo simbólico Vai ser cobrado só o axézinho do eixo Então participem do ritual Não percam tempo Não deixem pra amanhã o que se pode fazer hoje É deu a louca no pai Wagner Ritual do caldeirão de Beuzebú As primeiras 20 pessoas que chamarem Vai ser cobrado só um axézinho simbólico Música Tá com problema com o vizinho Com a sogra Com o sogro Com o ex-marido Que persegue Com a ex-mulher Chamem no whatsapp E tem aquele inimigo Que não te deixa em paz Ele te prejudica Em tudo quanto é forma Chame o pai Wagner Que hoje nós vamos resolver Os problemas da vida de vocês Hoje é o dia de afastar Os inimigos da vida de vocês Seu tranca a rua O seu bode Dê um berro Seu tranca a rua O seu bode Dê um berro Quantos compartilhamentos Nós já temos gente Ondina Tem que compartilhar Ondina Estamos em 190 É o número da polícia Vamos chegar a 300 Para começar essa live A Natalina Santos Está desde o início da live Não compartilha Essa aí tem que fazer Um axé para ela Pela Ajudar o pai Wagner Rainha do vento Só os compartilhadores Serão respondidos Estão com vergonha De compartilhar a live Da macumba Então vai ter que compartilhar Para ser respondido Ondina E da tempestade Só quando chegar Em 300 compartilhamentos Eu vou ver as perguntas Rasgando as nuvens Brilhou no céu Um raio que sua espada mandou Santa Bárbara chegou Santa Bárbara chegou Amando as nuvens Brilhou no céu Um raio que sua espada mandou Daqui a pouco a minha esposa Vai estar colocando Meu whatsapp Vocês podem entrar em contato Para marcar a consulta Ou quem quiser participar Do ritual do caldeirão De Belzebú Chama no átice Eu passo o pix Fez a transferência Na hora Pode mandar Quantos nomes quiser Hoje o caldeirão Vai pegar fogo Hoje Transborda Vento Soprou Soprou Com maquias Onde som das poderosas Tome cuidado É o barramento Vento Cante A mata Irúva A tempestade O rio Transborda Vento Soprou Com maquias Onde som das poderosas Tome cuidado É o barramento Vento Agora eu lembrei Lembrei de um pessoal Que estava Rindo na minha live E já está dentro do caldeirão O nome de vocês Estavam rindo Estavam tentando derrubar a live É o caldeirão de Beelzebú Vai ser cobrado Só o Axé Os primeiros 20 Que chamarem Vai ser cobrado Só o Axézinho simbólico Vamos destruir os inimigos Que estão na vida de vocês Vamos afastar essas pessoas Ruins que só atrapalham A vida de vocês Nossas vidas Com todo o seu esplendor Guerreira fiel As leis de Oxalá Já não volta atrás da luz A justiça de brigar Guerreira fiel As leis de Oxalá Já não volta atrás da luz A justiça de brigar Guerreira fiel 269 quase chegando em 300 Lembrando a livezinha vai ser uma hora só Não vai ser uma live muito comprida Hoje tem ritual aqui na casa Então vamos queimar os inimigos Hoje Todo mundo que tem um inimigo Chama no Whatsapp ali Vamos fazer um trabalho coletivo Bonito De muita luz Muito Axé Ah, eu tava me esquecendo uma coisa Tava me esquecendo Já não representatives Tava me esquecendo Eu tava me esquecendo, teve uma senhora, uma senhora muito mal educada, ela fez uma transferência do dinheiro e pode pagar no cartão de crédito se não tem o Pix, gente. Essa senhora, ela fez uma transferência do dinheiro, o pai ficou um mês fazendo o trabalho pra ela, é bó. Hoje, quando chegou o dia de pagar, ela fez uma transferência e arrecadou a transferência de fora do país. Seu nome já tá ali dentro, só pra te avisar. Se tu tá assistindo a minha live, do mesmo jeito que o pai te ergueu, hoje o pai vai desmanchar tudo que foi feito pra ti. Te dei emprego, te dei saúde, te dei amor na tua vida, trouxe a tua família de volta. Por causa de micharias, que é micharias, pra mim não vai fazer falta, porque Deus tem muito mais pra me dar do que o diabo pra me tirar. Só que quando o diabo tira, ele tira. Teu nome já tá ali dentro, senhorita Nathalie. Com o seu bonezinho. Ela mesmo disse pelo telefone, que ela não acredita em religião, mas pra vir fazer um sacerdote trabalhar um mês de graça. Um mês de graça. Marinheiro só. Gente, não tem o Pix. Cartão de crédito. Fizemos via cartão de crédito. Marinheiro só. Dá pra fazer pelo PicPay, pelo mercado pago. Quem não conseguir vir passar aqui na maquininha, o pai manda o link de pagamento. Não percam esse ritual. São sete dias que vai ser queimado toda noite esse caldeirão. As primeiras vinte pessoas vai ser acobrado apenas o axé. Eu sou da Bahia, de São Salvador. O marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nada? Ou foi o tombo do navio? Qual foi o balanço do mar? Gente, muito cuidado com o que vocês comentam. Pode ser que vocês acabem ganhando um presentinho. Não muito bom. Ah, eu não acredito na religião. Então nem entre na live se não acredita. Evite comentários, evite brincadeiras. Pois essa semana é semana de alta magia. Essa semana, semana é corrida. Semana de dar o troco nos inimigos. Você que tem um problema ali, tem alguém te perseguindo. Problema com ex-namorado, ex-namorada. Problema com a sogra, com o sogro. Chama nós no whatsapp. Vai ser cobrado só um axé simbólico. Aproveitando, aproveitar essa semana. Hoje, cada dia o ritual vai ser mais pesado. Caldeirão de Belzebú. Já tá começando a cair alguns nomes dentro do caldeirão. 329 compartilhamento. Vamos começar essa live, né? Rayana Barros. Vou conseguir emprego. Rayane Barros. Rayane Barros. Rayana, tu vai conseguir emprego. Pai Ogum, confirma que tá em teus caminhos um emprego. Pai Oxóssi, confirma fartura vindo na tua vida. Fica tranquilo que tu vai conseguir emprego. A Silvana. A Sirleia dos Santos quer saber se o Luiz ainda vai ficar. A Sirleia quer saber se o Luiz vai ficar com ela. Se eles vão ter sentimentos. Sirleia. A Sirleia. Sirleia. Os pensamentos de vocês estão um pouco longe. Se existir alguma coisa, está se apagando o sentimento de vocês. Tá na hora de fazer uma boa amarração amorosa pra segurar o teu bofe, minha filha. Ogumegi, lá de Aruanda. Francisco Wellington. Meu ex vai voltar Francisco Wellington. Tem cortes na vida amorosa de vocês ali. Seus caminhos não caminham mais junto. Só fazendo alguma coisa pra ele voltar. Jaqueline Coimbra. Jaqueline Coimbra. Vida amorosa solteira. Jaqueline Coimbra. Boa sorte, Rayana. Bom emprego pra ti. Jaqueline Coimbra. Vida amorosa. Logo um do cruzeiro. Sarava peciou. Ogum que ele também é guerreiro. Vida amorosa. Jaqueline Coimbra. Teus caminhos estão trancados para o amor, filha. Está passando por uma fasezinha ruim. Nem o Covid está pegando, filha. Está um pouco trancado os teus caminhos ali. Dara Silva. Vida amorosa solteira. Dara Silva. Dara Silva. Dara Silva. Dara Silva. Dara Silva. Vida amorosa solteira. Dara, tem pequenos obstáculos nos teus caminhos. Pequenos obstáculos atrapalhando a sua felicidade, filha. Shirley Rosa. Meu ex Anderson vai me procurar. Shirley Rosa. Shirley Rosa. O ex vai procurar. Shirley, teu ex vai te procurar. Não vejo procura do Anderson para ti, Shirley Rosa. Vejo o feitiço que separou vocês dois aí, ó. Fazer uma boa quebra de demanda ali, se você ainda acredita nesse amor. Se tem possibilidade de vocês reatar, faz uma boa quebra de demanda para estabilizar. Cristiane Cardoso. Romeu vai procurar ela. Cristiane Cardoso. Algum mês de... Cristiane Cardoso, o ex vai procurar. Cristiane, não vejo ele te procurando. Só fazendo uma união, um ajuntou, uma narração ali, ó. Tem bastante coisa ali atrapalhando a união de vocês ali, ó. Por isso que veio ao fim ali, teve um término ali, sem explicação esse relacionamento ali. Por isso que vocês estão separados um do outro. Danilo Messa, vai demorar seu benefício, Danilo Messa. Danilo Messa. O chá se assobiou pra passar no Maita. Danilo Messa. Xangô gritando por justiça, meu filho. Tem uns obstáculozinhos ali, ó. Vai demorar um pouquinho pra sair seu benefício ali. Mas vai sair esse ano. Jane Lima. Vou conseguir reformar minha casa. Jane Lima. O chá se assobiou pra passar no Maita. Jane Lima. Jane Lima. Não esse ano, filha. Vai ter bastante turbulência, principalmente no teu financeiro. Depois de mês de maio ali, vai balançar um pouco. Vai trancar um pouco teus caminhos. Esse ano não vejo reforma na sua casa. Cristiane, chama a Nanuatis aí. Vamos fazer alguma coisa. Para de sofrer, mulher. Lembrando a todos quem tá ao vivo comigo. Hoje tem Caldeirão de Beuzebú. Cobrado só um axé simbólico. Chama no WhatsApp. Vai ser um axézinho mínimo. Pode pagar via Pix, cartão de crédito, cartão de débito, transferência. Só não pode pagar com a sogra. Que sogra ninguém quer, ó, gente. Tá com problema com a sogra, com o sogro? Chama o pai, vamos dar um jeito. Quem quiser chorar que chore. Ana Fonseca. O seu caminhar tá trazendo inveja pra tuas amigas. Muito cuidado. Ana Fonseca. Tribunal Portugal. Ana Fonseca. Ana Fonseca direto de Portugal. Portugal é terra boa. Hoje tem cinco pessoas de Portugal aqui no Caldeirão do Beuzebú. Ana Fonseca. Nos mares do norte e do sul. Olhou, meu povo. Vai demorar, vai demorar. Esse problema na justiça tá trancado, filha. Tá trancado. Xangô grita por justiça. Tem cortes. Não sei se envolve dinheiro. Não sei. Mas Oxóssi me indica que era pra tu ter ganhado. Mas tem bastante turbulência ali no tribunal. Não vejo vitória pra ti. Tem que fazer alguma coisa, filha. A Grazi Mariano, meu ex, me traiu. Traição não respondo, mulher. Sara, Maria, Sara. Espiritualidade eu não respondo, gente. Só desrespeita você e seu pai de santo. Grazi Mariano, vida amorosa solteira. Grazi Mariano. Como é que tá teus caminhos pro amor, Grazi? A morada nos mares do norte e do sul. Jaqueline Coimbra. Coloca a pergunta, mulher. Grazi Mariano. Tem uns obstáculos ali, principalmente no teu caminhar pra vida amorosa. A pessoa que se envolveu com o teu ex te largou um presente na porta da tua casa. Tem vestígio e feitiço na porta da tua casa, filha. Tá na hora de estabilizar essa bagunça que tá a tua vida. Se não, nem o Covid cê vai pegar, filha. Ô lua, ô lua. Todo mundo quer conselho. Todo mundo tá triste, precisando de um conselho. Natalina Santos, um conselho. Natalina Santos, um conselho. Natalina, tu tá com obstáculos no teu prosperar e na tua vida amorosa, filha. Tem pequenos obstáculos, cortes, atrapalhando principalmente o teu financeiro. Pode vir abalançar a tua saúde. Muito cuidado, Natalina. Muda a rua. Peça perdão, tranca a rua. Quem tá com problema aí com o vizinho, com o inimigo, chama no WhatsApp, gente. Joana Rodrigues Pintarolas, compartilha. Problema no inimigo, problema com o ex-marido incomodando, a ex-mulher incomodando. A sogra é o diabo, o sogro é o capeta. Meu marido me traiu, quero me vingar. Caldeirão de Beuzebou, gente. Conselho de chifre é cana, que nem diz o Leandro Minerva. Sete campos, o velho barreiro. E chora, peito velho, ouvindo o CD do Eduardo Costa. Uluá, uluá. Sônia Gonçalves, tá num relacionamento. Que bom, pelo menos não tá solteira, filha. Sônia Gonçalves, esse relacionamento tem tudo pra ter um crescimento, filha. É um discernimento. Cês vão longe, os caminhos de vocês se cruzam. Coisas boas vindo para o casal, envolvendo felicidade e crescimento. Oxóssi, grita fartura na vida do casal. Lidiane Silva, um conselho. Lidiane Silva. Lidiane Silva, um conselho. Lidiane, muito cuidado. Teus caminhos é cercado por inveja, intriga, cortes no seu crescimento, na vida amorosa. Tá complicado ali a tua caminhada, filha. Gente, tem que compartilhar pra ser respondido. A Jaqueline Coimbra quer namorar com o André Felipe. Jaqueline Coimbra, tem possibilidade. Se não tiver nas cartas, nós fizemos uma amarração. Jaqueline Coimbra e o André Mourão. Jaqueline Coimbra, não vejo vocês namorando. Vejo os cortes no relacionamento de vocês. Os caminhos de vocês não se cruzam, minha filha. Só fazendo uma amarração amorosa ali pro casal ficar feliz junto. Tenho uma apavorada. Vou ficar solteira por muito tempo. É, tá complicado, minha filha. É a crise. Diz que o homem tá em falta no mercado. E a Jaqueline Coimbra, só fazendo amarração aí pra tu grudar o bofe, mulher. Dá sete, encruzilhada. E daqui a pouco tem Caldeirão de Belzebú, gente. Não percam. É a hora de destruir os inimigos. As primeiras 20 pessoas, vai ser cobrado só um achazinho simbólico. Chamem no WhatsApp. Minha mulher tá colocando meu WhatsApp aí. Chamem no WhatsApp. Que nós vamos ajudar vocês. Orientar vocês. Faz o fixe na hora, o nome já tá indo. Já tem gente chamando no WhatsApp ali pra participar do Caldeirão. Então, lembrando, um pagamento, vocês podem botar quantos nomes quiserem dentro do Caldeirão. Pra mandar o nome da família inteira. Marlene Santos, minha filha. Tu tá viva, mulher? Compartilha aí que eu te respondo. Se tu e o Ademir vai dar certo. Ô, Marlene, hoje tem Caldeirão do Belzebú, mulher. Tem nome dos inimigos. Manda pro pai. Vai ser cobrado só um achazinho simbólico. Pode botar quantos nomes vocês quiserem no Caldeirão. Pode botar cinquenta, cem. A fogueira vai ser bonita. Vamos queimar os inimigos hoje. Os crentes não dizem sangue de Jesus tem poder. Queima eles Jesus. Hoje quem vai queimar é o Belzebú. O queimar é o Belzebú. Agora eu vou fumando meu cigarro. Vocês vão compartilhando. Tem notícia do Romilson. Romilson sumiu. Não apareceu. Vamos compartilhando. Compartilhando. Lembrando quem quiser participar do ritual do Belzebú do Caldeirão. Rosi Lima não compartilhou muito porque não é compartilhadora. Mandem o WhatsApp. Minha mulher tá botando meu WhatsApp. Caiu o Pix na hora ou o cartão de crédito ou débito. Pode mandar quantos nomes quiserem. É a caravana da destruição. Marleni, tem que compartilhar mais, mulher. Se fosse uma latinha de brama, tu compartilhava, filha. O pai sabe que tu gosta. Se fosse o videozinho do forró, tu compartilhava. Compartilha aí, ajuda o pai aí, ó. Vamos fazer um ritual bonito hoje pro Exu Belzebú. A Jéssica compartilhou. Agora ela vai desencalhar. A Jéssica compartilhou. Tem que aparecer o bonequinho com a flechinha pro lado ali, ó. Pra ser compartilhador, que nem o povo aí. Aí. Irei, ire, okuró. Quando a lua sair, ele vai girar. Ele vai girar, ele vai girar. Chegou seu tranca-rua, para todo mal levar. Quando a lua sair, ele vai girar. Ele vai girar, ele vai girar. Carolina e Reis, estão mandando demanda pra nós. Chegou seu tranca-rua, protetor de todo o altar. Quando a lua sair, ele vai girar. Carolina e Reis. Ele vai girar, ele vai girar. Chegou seu tranca-rua. Carolina, vocês têm toque, obstáculos. A vida de vocês está balançando bastante, filha. Vestígio de feitiço nos caminhos de vocês ali. Tem alguém largando demanda nas costas de vocês. Carla Santiago, um conselho. Ele vai girar, ele vai girar. Carla Santiago, um conselho. Carolina, tem demanda. Carla Santiago, um conselho. Seja feliz, minha filha. 2022 se reserva grandes oportunidades na tua vida. Tem uma que botou o pé. Está com problema no pé, mulher? Duda Nunes, tem demanda. Renilda Odete Nunes, tem demanda pra ela. Renilda Odete. Renilda Odete. Tem demanda, filha. Tem cortes da tua felicidade direcionados pra tua casa. Fazer uma boa quebra de demanda pra estabilizar a vida das duas. Maria Lindalva Melo. O marido dela ama ela. Maria Lindalva Melo. Tem amor no relacionamento, filha. Tem amor. Tem obstáculos, dúvidas da tua parte, incertezas. Um pouquinho de toque de feitiço ali pra atrapalhar tua cabeça. Chama a Nuno Atos ali, ó. Vamos dar uma ajeitada na vida de vocês. Simone, eu não vou te passar o prefixo do Ednelson, Ronilson. Bota a pergunta bem objetiva. Luciana Santos, um conselho. Luciana, o Pai Barato tá abrindo as portas do sucesso pra ti, filha. Muito cuidado com as invejas e intrigas. Raquel Wagner, vou engravidar. Sai do Facebook e vai praticar, minha filha. Qual a minha missão aqui na terra? Jucicléia, trabalhar, 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 trabalhar. Pra quando chegar no fim da tua vida, tu vê que tu só trabalhou e não conseguiu se aposentar. Coloca a pergunta objetiva, mulher. Espiritualidade, eu não respondo, gente. Qual a minha missão na terra? Trabalhar, trabalhar, pagar INSS. Quando tiver bem velhinha, não conseguir se aposentar. Pergunta objetiva, gente. Antônio Carlos, vou conseguir emprego. Antônio Carlos. Teu financeiro tá balançando, Antônio Carlos. Bastante cortes ali. Tá na hora de fazer uma boa entrega, uma boa abertura de caminho pra estabilizar o teu financeiro, homem. O que o Ronilson sente por mim, Simone e Silva? Por mim, nada. Vamos ver por ti, né, Simone? Simone e Silva, o que o Ronilson sente por ela? Simone, não vejo amor. Deve ser só atração que ele sinta por ti. Uma química, uma amizade ali, mas não vejo amor envolvido. Vejo cortes na vida amorosa de vocês. Faz sentido isso que eu falei? Com certeza, hoje em dia, a gente trabalha a vida inteira, paga o INSS e não se aposenta. Morre na beirada do SUS. Essa é a vida do brasileiro. Cida Nunes, o Brás vai voltar. Vamos ver se o Brás vai voltar, Cida. Quer aproveitar a feira do Brás, né, mulher? Comprar a jaquetinha, a camiseta. Cida, será que o Brás volta? Não vejo agora ele voltando, filha. Pelo contrário, vocês estão de costas um para o outro. Os caminhos de vocês não se cruzam mais. O que o Bruno de Jesus quer comigo? Se tu não sabe, eu... Vai procurar Deus, Raquel. Vai tu procurar, minha filha. Porque essa cara de sem vergonha aí, tu não é uma pessoa que procura Deus. Geral, eu não respondo, gente. O Bruno de Jesus quer algo sério com a Kátia. Kátia, Kátia Augusta e o Bruno de Jesus. Kátia, até vejo, vejo algo sério para vocês. Mas precisa fazer uma boa segurança para o relacionamento, pois tem cortes na vida amorosa. É, meu amor, hoje o Caldeirão vai encher. Vai ter bastante nome para ir para o Caldeirão. Bastante gente procurando. Hoje o Caldeirão é de Belzebu, gente. Chame no ato, vai ser cobrado só um exezinho ali. Chile Aparecida está namorando. Vida amorosa, Chile Aparecida. Chile, teu namoro vai passar por uma turbulência ali. Tem obstáculos nos caminhos de vocês, filha. Tem obstáculos. Jucicléia, sou divorciada. Divorciada e encalhada. Jucicléia. 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 Jucicléia, tu está com os caminhos fechados para o amor. Seus relacionamentos nunca vão ser levados a sério, minha filha. Tem obstáculos, Jucicléia. Tem obstáculos na sua vida. Principalmente na vida amorosa. Cadê os compartilhadores, gente? Não, hoje o Caldeirão é de Belzebu, Caldeirão. Silvana Gabriela Teodoro. Vida amorosa, namorando. Silvana Gabriela Teodoro. Silvana, teu namoro tem tudo para dar certo, ter progresso, futuro e crescimento, minha filha. Faça vocês saberem cultivar isso. Júlia Rodrigues, financeiro. Júlia Rodrigues. Júlia Rodrigues, financeiro. Júlia Rodrigues, financeiro. Júlia, teu financeiro está balançando bastante, minha filha. Tem cortes em cima do teu financeiro. Isso está bloqueando teus caminhos para a prosperidade. A batinada do padre tem dendê. A Rebeca vai casar com o Giovanni? Rebeca e Giovanni. Tem obstáculos na vida amorosa de vocês, Giovanni. Que nem dizia o Giovanni do YouTube. E agora, Giovanni. Está na hora de tirar os obstáculos do teu caminho, Giovanni. Para vocês serem felizes. Como está minha saúde? Maura Pletsch. Maura, marca uma consulta completa ou procura um médico, mulher. Não falo saúde, gravidez, traição e espiritualidade. Ao vivo não falo. Só marcando consulta. Quem quer participar do ritual? Quem quer participar do ritual de Beuzebú? Problema com os inimigos? Aquele amigo falso que te aprontou, te sacaneou? Aquela pessoa que só incomodou na tua vida? Hoje tem ritual com Beuzebú, Exu. Para banir essas pessoas da sua vida. Tirar ela dos seus caminhos. E agora, Giovanni. Tirar esses obstáculos ali, cara. E ser feliz ali com o teu corpo. Ela é de outro país, amigo. Então é esse o obstáculo que impede. Vou tirar esses obstáculos. Tu vai lá e seja feliz com ela, homem. Zeta Silva. Vou trocar de emprego. Zeta Silva. Será que vem um emprego para Zeta? Não, Zeta. Não vejo a troca de emprego. Vejo cortes no profissional, minha filha. Cuidado. Quando você quer muito, você acaba ficando sem. Jusciane Ernesto, financeiro. Jusciane Ernesto, financeiro. Teu financeiro está balançando, Jusciane. Está balançando e tu está com cortes no financeiro, filha. Está com cortes no financeiro. E seu financeiro está balançando um pouquinho, filha. Deixa eu ver que hora é agora. Quase sete horas. Está muito bom estar ao vivo com vocês. Desejo a todos vocês que tenham uma ótima terça-feira de muita luz. Muita energia positiva, de muito axé. Que pai, Oxalá, abençoe vocês. O pai vai saindo que o pai tem uma consulta agora. E tem que ver o pessoal que quer participar do ritual. Lembrando a todos. Minha esposa está colocando meu WhatsApp aí. Tem meu WhatsApp na página também. Entre em contato quem quiser participar do ritual de Beuzebú. Vagas limitadas. As primeiras 20 pessoas que chamar só vão pagar o axé do Exu. Claro o Exu. Exu é Mojubá. Salve sua força. Salve sua proteção.